Vamos dar bom dia então aqui para o nosso prefeito, Helder Carneiro. Bom dia, seja bem-vindo ao Balanço Geral Manhã. Bom dia, bom dia a todos. Vamos explicar então para o nosso pessoal de casa, quem está nos assistindo, pessoal aqui de Campina Verde, de Uberlândia, de toda a região, as atenções estão voltadas para cá com esse risco iminente, né, doutor Helder? Quais são então os passos que já estão sendo tomados e os próximos passos? Olha, é como você disse, assim que nós tomamos conhecimento, através do laudo, né, que a barragem, ela tinha um risco iminente, era o máximo de risco, né, na sexta-feira passada mesmo, nós já retiramos todas as famílias ali que moravam próximo da barragem, já interditamos a estrada que dá acesso ao assentamento que tem mais de 150 famílias e ontem mesmo já iniciamos o trabalho de esvaziamento da represa. Esse esvaziamento, ele é feito de uma forma também com acompanhamento, já que tudo que está ali tem que ter um destino? É, tem até um projeto, né, o esvaziamento, ele é feito através de um projeto do próprio engenheiro que fez o laudo, então é uma coisa muito técnica e perigosa, né, então escava 10 centímetros a cada hora e a expectativa é que de 10 a 12 dias a barragem está totalmente esvaziada. Então, por enquanto, risco para as famílias, não tem mais porque elas já foram retiradas, eram três famílias? Eram três famílias, o risco também era de carros que transitavam a estrada que dá acesso ao assentamento, ela tinha muito fluxo de veículos e pessoas e eu queria alertar, comunicar à população de Camino Verde, ficar tranquila que mesmo se por acaso ocorrer dela romper agora, as águas não atingem a cidade. Isso tudo já dentro de um estudo feito? Dentro de um estudo feito, então a população de Camino Verde vai ficar tranquila que se por acaso pode acontecer também, que no curso do esvaziamento, né, pode acontecer dela romper. Mas alertar a população, ficar tranquila que todas as medidas já foram tomadas e a água não atinge a cidade. Então, tudo que tem ali dentro daquela barragem é água? É água, água. É milhões e milhões de litros de água, como você disse, uma represa muito antiga, né, mais de 40 anos. E depois de esvaziada, como é uma área da União, ali é um assentamento, a gente vai entrar em contato com o INCRA para ver o que que faz. Se faz uma nova barragem já mais segura, com todas as técnicas de segurança, né, ou se realmente é o fim dela. Perfeito. O INCRA, então, é o responsável ali por aquela área? Seria, inclusive, o responsável por todo esse custo que está tendo? É, na época, quando o Ministério Público notificou, a Prefeitura, notificou o INCRA também. Então, nós, como a responsabilidade é solidária, né, nós procuramos o INCRA e fizemos um acordo. A Prefeitura entraria com o projeto e, caso fosse necessária alguma obra, o INCRA entraria com o recurso. Então, foi aí que nós descobrimos que ela estava prestes a romper, que durante a confecção do projeto, o engenheiro alertou que realmente ela corria sério risco de rompimento. Então, não há, por enquanto, uma perspectiva, uma expectativa de se fazer algo novo. Por enquanto, essa sendo desativada, ali o local fica protegido. Protegido. Aí, depois, como é uma área do INCRA, ver com o INCRA se ele realmente vai construir um novo barragem, ou se realmente ela vai ficar desativada. Ela foi construída sem qualquer segurança para os padrões exigidos para hoje, especialmente nós estamos vivendo num momento chuvoso, tudo isso ainda contribui mais, né, para um agravamento, possível agravamento da situação. É, na época que ela foi construída, não tinha as técnicas de segurança, né, e principalmente depois que aconteceu em Brumadinho, né, os alertas sobre represas aumentaram demais. Então, hoje a tecnologia é bem diferente, muito mais moderna. Antigamente não tinha tecnologia de construção de barragem, né, Então, até o engenheiro, ele disse no dia que ele não consegue explicar cientificamente como aquela água está lá ainda, porque ela tem 12 metros, fizeram uma sondagem do solo, e 12 metros de uma terra chamada Trufa, que é uma terra podre, né, sem sustentação nenhuma. 12 metros só dessa terra e de água, qual é a profundidade? A profundidade, ela tem de 6 a 8 metros de profundidade. Perfeito, então, doutor Helder Carneiro, obrigado pela entrevista, tranquilizando a população de todo o trabalho que é necessário ser feito, está sendo feito, com as famílias já retiradas, estão todos em segurança, atenção população, se o local está bloqueado, é porque não é para passar, é porque existe um risco também para veículos, para pessoas que possam estar por ali. Então, vamos respeitar toda essa questão da segurança tomada pela prefeitura, pelos órgãos competentes, porque tudo vai dar certo.